Abertura 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 Quem tá vivo aí? Boa noite, Caldeirão! Boa noite! Batalha dos estudantes A mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos racista Batalha dos estudantes A mais brava da pista Foco na batalha Fogo nos racista Hue, hueh, hueh Bata ele, carai! Barra ele, cara! Eu tenho muito pra falar e pouco tempo pra pensar E no fim das contas o peixe só vai me dar duas bolsas Como todo mundo, mas eu só tenho uma boca Mas eu garanto que ela tem conexão de sua visão É melhor você preparar o peito quando tem colete Na verdade prepara a cabeça sem capacete Porque agora você vai tomar uma queda e não acerta Porque você não colocou seguro no seu cadete Um dia, o governo me deu só duas opção Duas voltas e eu tô perante o povo Mas graças a Deus na frente tinha um retorno Ou seja, eu consegui fazer de novo Tá ligado, mano? Que é desse jeito que eu tô na frente E eu tô de carro, quero que se foda Meu mãe tomou mala É fudar nos botas e do lado fumando logo cigarro Só que você tá gritando agora desse jeito Posso admitir que você grita aqui pela minha voz Mas caralho, mano, fala que o sistema tá te dando oportunidade Pode ir pra que tá melhor que nós Aê, você não vem pra lá, é só se ver a oportunidade Pode ir lá chamar na escola E perguntar pra ele que eu nunca fui um cara matemático Mas isso aqui é só dois e passa a bola É, dois e passa a bola Você falou que vai dar um tiro no teu colete A prova de bala Mas você pode falar o que você quiser Não sei se você sabe que no ouvido é prova de fala Aí, você falou que peixe só vai te dar duas voltas A parada é louca Porque eu vi de uma quebrada Onde vários peixes, meu, acabaram morrendo na boca Morrendo na boca Morrendo na boca Mas graças a Deus esse peixe aqui tá apresentando Então, o demônio pode tá na sua voz Cê é a prova de bala, mas não tem MC que tá rimando Então, eu tô matando esse MC Cê disse que você até contra o governo Tu é tiro no peito Idiosa, cê não é o único Porque até onde eu sei te gerar o governo é o mesmo Poucos amigos, eu era desmerecido Eu lembro bem daquela cota que eu não tinha uma grana Eu lembro da cota que ofereceram a boca de fumo Eu saí de lá, agora tá a boca da fama Tá ligado, mano? Que é desse jeito Você já tá ligado Que eu já sou um otário Você é estagiário Moleque salafrário Não pode enquadrar que eu sou o São Suárez Mas eu também não tô no mesmo objetivo Que você quer simplesmente, mano Eu fiz a calçada da fama Eu te juro que minha realidade, mano Daria muito menos viu que música do Juan Santana Mas enquanto eu estiver gritando, mano Eu posso dar na tentativa e falar com toda semana Tudo o que eu tô fazendo é essa forra Quatro anos e ainda não vi recurso Não vi a forra da grana Eu também tô no corre da grana Por isso que meu peço é pesado Eu acho bacana cê falar de Luan Santana Mas é pé ou só caminho Então não olha pro dois lados Aí você falou Os demônios que estavam me atormentando Mas o exército já tem talento Peguei todos os demônios que estavam me atormentando Hoje eles que estão na minha folha de pagamento Barulho pra quem gostou dessa batalha, família Barulho pra quem gostou das rimas do Bolt e do Ezequie Ezequie Bolt 1 a 0 E tudo que vai Volta E aí Caldeirão, nós tá viva ou não tá? Tá viva, vem cá Você tá viva, o branco tá viva E tu não tá correndo bem Ai caralho Eu sou no regrino, família Tá viva, tá viva, levanta a mão aí Tá viva, tá viva, levanta a mão aí Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu ama o hip hop, levanta a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, uou, 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 uou Uau, uau, uau Não é fácil tá lá na calçada da fama Não é fácil ter vida de bacana Não é fácil ter grana Pra fazer isso, cê tem que levantar da cama Todo dia eu tô rimando, meu mano Cê tá ligado no improvisado Levantei da cama essa semana E vim pra batalha sonhar acordado O governo te deu uma opção Assim como ele fez com a minha área Na verdade não, mas o que era uma opção Eu transformei em várias E uma precária que é hereditária Sabe por que? Agora tá sem sorte, duas opção É matar ou morrer Mas pra essa dupla é só uma, aceita a morte Nunca vou aceitar a morte A sua mente é que tá numa bolha Me deram só duas opção Eu transformei em prova de múltipla escolha Não vou pegar essa manada Porque minha mente já tá ativa Essa porra que não tem só uma opção Isso é uma questão dissertativa Dissertativa, mano, agora tô acertado O assunto agora você vem falar Mas eu acho que eu e você não é igualado Porque é assunto pra você acertar Mas agora você entende, eu sou arrombado Eu falhei pro pecado Porque minha cama é também de bloco Mas não tenho o mesmo sonho pesado Sai da frente que cê não manda bem A toca do lobo é o trem Você tem vindo as opção? O rap não é prova do Enem Você tá ligado, meu mano Que eu faço a rima, que é na dissertativa Eu quero que se foda a parte de frente Que a crítica é reconstrutiva Você disse que eu sou o trem Mas na verdade eu vou além Quantos aí não fizeram o Enem? Hoje o rap, mano, é só prova e neném Então cê tem que ver Por que que eu faço bonito? Arrombado fica com essa prova JP na sua frente é o gabarito Só que eu não precisei do seu gabarito Que é do perigo A minha mente tá ativa Porque eu não passei na porra da prova Mas eu me tornei a prova viva Pois aqui cê não entende Falam de trem Você é cuzão Aqui é trem Eu extorsão Conheço vários que morreram em vão Eu não sou concertativa Mas simplesmente, mano, não marca a toca Nunca fui bom em teste É porque quem fizeram pergunta Eu respondo com outra Então, essa aqui é torna a inteligência Eu não sou oponente a ciência Mas eu juro pra você Que sou do beat, mano Eu sou o cara ganhando Que curtou a paciência Terceiro 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 Aê, JP contra Ezequio Certo, parou isso Manda o topo assado Aê, Zequio, começa Duas linhas, quatro vezes de cada Solta o beat E quem quer batalha boa Grito do quê? ZEQUI! BANHA E COFITEIRA FIZ BRIGADEIRO COM SKYCK O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANGUE! BANHA E COFITEIRA FIZ BRIGADEIRO COM SKYCK O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANGUE! UOU! 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 Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Mas eu lembro o que você falou Dos dêmanos que tavam na minha cabeça Tem muito tempo que eles travavam meu fim Mas aí eu deixei ele ouvir meus pensamentos e adivinha, até o demônio ficou com medo de mim Mas medo não é nada, porque eu tô na margem, até porque sentir medo é o primeiro passo pra sentir coragem Eu faço isso com medo mesmo, com medo eu não tremo, se eu sentir medo a resposta é dedo pro governo É, dedo pro governo, mas qual que foi a questão? Sabe que eu faço freestyle, eu tô de improvisação É zé que nunca tem medo na parada, pergunta pros meus amigos de que que ele tem medo, vou ouvir nada Já ouvi nada, não tem medo meu mano, cê disse que os demônio até tava atormentando Mas o assunto era escola e na prova eu não tô passando, mas eu garanto que o sangue que foi derramado eu tô recuperando Eu também tô recuperando e eu tô do começo ao fim, eu tô pagando boleto e não sou bom de boletim Então, já bora que eu proponho, não foi na educação física que comecei a correr atrás do sonho Correndo atrás do sonho, correndo atrás do bang, isso é um bate e volta, é um confronto de bang É um bumerangue, você é sucutangue, hoje a sua nota é vermelha do mesmo tom, é do seu sangue Meu sangue realmente no debate, igual a joia de rubi que eu vou lançar que é vermelho e escarlate E só que não é bumerangue, eu já reparo, é o Minecraft, o JP perde, sim, eu claro Cê quer falar até de Skylight, essa é a revolta, feiticeiro Skylight Recuperei os que tão de volta, os que foi louco, tô encendendo, eu não dou boi Feiticeiro Skylight, hoje eu tô ao lado dos que se foi Aê família, terceiro round, certo? Bagulho aí, vota o consciente com vontade, que os moleque rimou demais, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Ezek faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do JP Parabéns, parabéns, parabéns O botão já tá bem levou E aí joia, e aí joia, e aí joia Obrigado.